Olá, tudo bem? Eu sou a Manuela Kourish, tenho 19 anos, sou soprano aqui de Brasília, e tô gravando esse vídeo pra agradecer imensamente a escola de música. Eu acabei de ser aprovada pro Bacharelado Encanto na Juilliard School em Nova York, não só fui aprovada como ganhei 90% de bolsa, e a Juilliard hoje em dia é a maior referência em artes performáticas no mundo. Eu estudei na escola desde os meus 11 anos, tô há um ano e meio afastada por conta da faculdade. E toda a experiência artística, técnica e performática que a escola me deu fizeram com que fosse possível a minha conquista hoje e me tornaram a musicista que eu sou. A escola sempre foi uma referência no Brasil na preparação e formação de jovens artistas como eu, e assim como eu também tiveram muitas outras pessoas que foram pra grandes centros musicais representar o Brasil. Então hoje eu tenho a alegria de estar entre esses alunos, que vão levar o nome da nossa cidade pra um grande conservatório. E queria passar aqui pra agradecer a todos vocês e principalmente a todos os meus professores que tiveram ao meu lado durante essa jornada. Muito obrigada!